Sei que não é fácil prestar atenção A igreja está tão cheia, rala uma tensão Por isso decidi usar só um piano Pra cantar essa canção Hoje é o dia mais feliz pra mim Ouvir você falar nesse altar que sim Embala o meu peito, me deixa até sem jeito É demais pra mim Sou de carne e osso pra não me emocionar Tudo que pedi em oração Agora é tudo realização O sol, agora será visto de manhã Por duas pessoas em uma janela só Literalmente não estarei Só, só você É a dona do meu coração Razão que causa minha emoção A lógica do meu grande amor É você Só você Pra preencher a minha canção Piano e foi, só foi uma questão O que eu queria mesmo é ter só pra mim A tua atenção Sou de carne e osso pra não me emocionar Tudo que pedi em oração Piano e foi, só foi por lá